Rodrigo, hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar mega diferente. Sabe aonde? Dentro deste ônibus aqui! Estamos aqui em Betaville com o Júlio, num lugar super descolado. Gente, dentro de um ônibus eu estou amando. Júlio, me conta um pouco dessa história aqui toda. Essa história começou com um sonho. Pra mim, a parte de gastronomia, hambúrguer, era um sonho. Tudo começou numa viagem em 2017. Eu conheci o Giovanni e ele já tem uma outra unidade lá em Piracicaba. Só que aí eu fiz umas adaptações. A cozinha lá é dentro do ônibus. Aí eu falei, por que não as pessoas comerem dentro do ônibus? Então o que eu quis montar aqui foi mais ou menos uma vila gastronômica, completamente sustentável. E este hambúrguer aqui também, de cordeiro? Esse aqui é um dos nossos hambúrgueres. Esse aqui é o de cordeiro. Então é um blend feito pelo nosso fornecedor lá de Piracicaba. E qual que é o nosso diferencial aqui? As carnes vão direto da fazenda para o açougue processada. Equipamentos de última geração e vem direto pra gente aqui. Então não tem nada industrializado. É totalmente artesanal e gourmet. Que legal. Tudo que é feito aqui. Este lugar sustentável, com essa coisa toda aí artesanal, muito bom, né? Agora, Júlio, eu quero provar essa geleia também. Que é feita aqui na casa. Geleia de pimenta, maionese também. E a coalhada também, que é a sensação. Vamos provar. Esta coalhada seca aqui está divina. Essa combinação desse hambúrguer, parabéns, Júlio. São produzidas quase que diariamente, tá? Então, tudo é muito fresco. Pãozinho francês também. Gente, olha, delicioso. Vale a pena. Carne natura. Pão, um espetáculo esse pão. Agora, curiosa para provar essa batata aqui. Este bacon, Júlio. Explica. Que lindo. Olha o brilho disso. Este bacon, ele é produzido artesanalmente também, em equipamento de ponta, num forno combinado. Como os outros ingredientes aqui, também é coisas feitas em casa, tá? Nada industrializado. Aí, você vai ter que experimentar. E eu estou doida para provar. E o horário de funcionamento, Júlio? Fala para a gente. Bom, nós abrimos todos os dias. O horário de domingo à quinta, das 18h às 23h. E sexta e sábado, das 18h às 1h da manhã. E também é um espaço super agradável. Combina muito com festa de criança, pois temos os espaços kids aqui. Um espaço aberto para a criançada ficar correndo também. E em breve, tá? Nós abriremos para o almoço. Nossa, olha que legal. Já imaginei uma festa de crianças, crianças aqui dentro do ônibus provando essas delícias. Muito bom. Já provei o hambúrguer, já provei a batata. E agora eu quero provar esse milkshake, para ver se vale a pena. Milk shake, uma delícia. Adorei. Que sabor maravilhoso, Júlio. Agora me fala aqui dessa soda. Bom, soda, essa aqui é um dos sabores, uma soda de maçã verde. É uma das pratas da casa também, tá? E você vê a cor, né? Já dá vontade de tomar isso. Verdade. E melhor ainda, a gente tem uma promoção que quem postar a foto no Instagram, ou do shake ou da soda, leva essa maravilha de copo para casa. Olha aí, gente. Olha a dica aqui do Júlio. Então, postando a foto no Instagram aqui, vocês levam esse recipiente aqui, esse potinho lindo para casa. Muito legal. Hambúrguer gostoso, batata deliciosa, milkshake, um espetáculo. Esta soda refrescante. Gente, vale a pena. Um lugar com pessoas que nos atendem super bem, felizes de bem com a vida. Então, é isso que é importante. Vale a pena. Tchau. 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 Tchau.